Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série sobre dinheiro. E hoje a gente vai falar sobre visualizar ou não visualizar. Eis a questão. Dri, o que funciona? Porque na lei da atração, muito se fala do quadro da visualização, dos 17 segundos que a gente fica pensando para materializar algo que a gente quer. Outras pessoas já falam, não, se você fica pensando demais naquilo, você cria o efeito zenão, você impede que aquilo aconteça. Ou nem pensa em desejo nenhum, solta para o universo para que o melhor aconteça, que aí sim a sua vida abundante vai chegar. Dri, socorro, o que eu faço? Faço ou não faço? Primeiramente, seja muito bem-vindo, respire, se aconchegue, que traga o seu café, sua água, seu caderninho, para que, além do que eu trouxer aqui, o mais importante de tudo, você use essa oportunidade para ouvir o seu eu superior, o seu coração, e se inspirar com você, com as suas emoções. O que para você funciona? Então, eu poderia parar este vídeo por aqui, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui, tá? E eu quero falar também sobre fazer ou não fazer, não só o quadro de visualização, mas é um mal-entendido muito comum que tem nesses estudos de lei da atração, né? Eu vou cuidar da minha emoção, da minha energia, da minha frequência vibracional, ou eu vou botar a mão na massa aqui na terceira dimensão e fazer acontecer, né? A tal da ação inspirada, né? Que é o ponto doce disso tudo. Então, vamos olhar para tudo isso, tá? E daí? Qual que é o certo? É a gente ficar fazendo exercício de visualização, mentalização, escrever no caderno, né? Tem uma técnica, acho que é a Beth Russo que fala, né? Do 33x3, que é você ficar escrevendo as afirmações, né? 33 vezes, eu já consegui tal coisa por 3 dias seguidos, fazer um quadro bonito, né? No Pinterest, ou então você ter uma cartolina colada na parede com tudo aquilo que você quer materializar, ou é melhor você ser aquela pessoa que não pensa em nada, que entrega para Deus e que o melhor aconteça? Sabe qual que é o melhor? Você já sabe o que eu vou falar, né? Mas eu vou falar, porque você está nesse canal e é isso que eu vou falar para você. Você vai sentir. E a gente pode ir além, você vai experimentar. Pode ser que em outros momentos da tua vida você tenha feito exercícios de visualização, de mentalização, que foram maravilhosos, que transformaram a sua vida, que fizeram você comprar a sua casa, o carro e o apartamento. Legal! E hoje? Ainda funciona? Testa! Testa mentalizar e ver como você se sente. Você gosta de brincar no Pinterest? Você gosta de brincar no Canva? Você gosta de fazer uns, né? Belego-dego aí, montar seus quadros de visualização, recortar da revista e colar na cartolina, né? Tipo, a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o corpo dos seus sonhos. É gostoso para você. Mesmo você tendo feito ou não, experimenta, testa. Ai, Adriana, achei um saco fazer isso. Então, parou. Para você, não funciona. Ai, Adriana, mas todo mundo faz isso e fica rico. Porque essas pessoas que fizeram, se sentiram bem fazendo. Para elas, faz sentido. Você precisa experimentar. A gente pode tirar conclusão na cabeça só também julgando os outros. Ai, isso daí é ridículo. Ridículo. Às vezes você senta para fazer e você acha uma delícia. E dá super certo. Né? Então, fazer ou não o quadro da visualização. Fazer ou não esses processos mentais de ficar pensando, pensando, pensando naquilo. Ou ficar sentindo, provocando o sentimento que eu vou ter quando eu realizar aquilo que eu quero. Quando eu tiver a vida que eu quero. A gente falou isso em outros vídeos. Para você, riqueza, o que é? Já se coloca nessa vida. Do tipo, para você, riqueza. É ir passear no shopping? Vai passear no shopping. Você não vai comprar a bolsa da Louis Vuitton para se endividar se você não tem dinheiro ainda. Mas você pode ir no shopping, passear. Ai, sentir como é gostoso. Ser livre. Poder fazer as coisas que você gosta de fazer. Sabe? Então, você vai fazer o que? Você vai experimentar, meu amor. Não tem receita de bolo que vai te dizer a lei da atração funciona assim. O que é a lei da atração? Quem está atraindo, meu bem? Quem está atraindo? Qual? Vamos cantar uma música. Qual que é o ponto de atração? You. Você. Certo? Então, quais são as suas leis? Quais são os seus sentimentos? Você não vai atrair porque o fulano de tal famosão escreveu no livro que é assim que funciona. Porque ele é o ponto de atração da vida dele. Aquele livro é o ponto de atração da vida dele. Que, inclusive, você comprou e deu mais alguns cifrões lá para a atração da vida dele. Está tudo certo. Mas, para você fazer valer o dinheirinho, o teu investimento nesse livro, testa se aquilo funciona para você, meu amor. A lei da atração funciona no ponto de atração. Você é o seu ponto de atração. Os seus sentimentos, as suas crenças, as suas leis. Como que a gente faz dar certo ou errado? Testando, experimentando, sentindo. Tá bom? Então, se é bom ou não mentalizar, se é bom ou não pensar, se é bom ou não fazer quadro de visualização, você vai experimentar hoje. Pode ser que há 10 anos atrás tenha sido uma delícia fazer isso. Pode ser que hoje você ache um saco. Pode ser o contrário também. Pode ser que em outros momentos você achou balela, mas que agora você está super inspirado em fazer. Por que não? Testa. Só assim que você vai saber. Tá? Outra coisa que eu quero falar da ação inspirada, né? De novo, tem muita gente que até hoje acha que é, vou ficar visualizando, 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 mentalizando, 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 e vou ficar sentado no sofá para sempre, né? Ninguém consegue ficar sentado no sofá para sempre, né? Até quem é mais do sofazinho, e eu sou dessa, adoro no sofá, mas assim, chega uma hora que dá um ciricutico, que você vai querer passear, né? Fazer alguma coisa. Então, assim, é lógico que é uma questão de vibração, da gente se sentir bem, né? A gente não pode ir para o outro extremo também, do hard work, né? Que você vai lá, se mata de trabalhar, tem todas as crenças no sofrimento, e tem muita gente que tem muito dinheiro com essas crenças, porque trabalha para chuchu, para elas está tudo bem ser desse jeito. Não estamos discutindo a dinâmica de ninguém. A gente está descobrindo a sua dinâmica. Então, lembrem que, independente de qualquer coisa, a gente precisa estar alinhado corpo, mente e espírito, tá? Então, é muito gostosinho estudar a lei da atração, fazer exercício, testar, né? Tudo que a gente está falando aqui nessa série. Só que a gente precisa, tá? Com as mãozinhas em dia, e ir para a ação inspirada. Porque tem muita gente que fica, as coisas não mudam, as coisas não mudam, as coisas não mudam. Chuchu, você está em cima do palco? Chuchu, você está fazendo o que precisa ser feito? Porque de nada adianta, também é do tipo, ah, eu vou ficar visualizando o meu corpo perfeito. Tem até a doutora Tânia lá, que faz a tradução dos Abrams, ela fala constantemente disso. Que ela fala, e ela é psiquiatra, ela é estudiosa da mente humana, ela tem background para falar as coisas que ela fala, eu estou aqui só repetindo. Porque faz sentido, né? Faz todo sentido no mundo. Tem várias pesquisas que mostram que as pessoas que, por exemplo, os atletas que ficam mentalizando, que eles estão tendo sucesso nos esportes, ou que estão ficando com o corpo mais trabalhado, quando só pensa, de fato tem uma bioquímica que funciona no nosso corpo, mas se você faz o exercício físico, mesmo sem pensar, você já vai ter muito mais resultado, certo? E se você atribui as duas coisas, fazer o exercício fisicamente, e também mentalizar, e também se colocar naquela sintonia gostosa, de se imaginar já com sucesso, misericórdia, né? O resultado é divino. Então, vamos levar isso para a nossa vida, em qualquer aspecto, tá? É uma delícia estudar sobre dinheiro, se isso te faz bem. É uma delícia ficar trazendo pensamentos positivos. E que delícia que é levantar, e fazer coisas, e ver resultados, e ter orgulho de você. E colocar a tua autoestima para trabalhar. Colocar a tua autoconfiança, a tua potência, a tua capacitação, para diante dos seus olhinhos, você ver fruto do meu trabalho. E quando eu falo trabalho, não é profissão, é qualquer coisa. É, olha essa comida gostosa que eu fiz. Olha essa brincadeira engraçada que eu fiz com meu filho, como ele ficou feliz. Olha esse parque diferente que eu levei o meu cachorro para passear, como ele ficou feliz. Sabe? Então, a ação inspirada é, eu estou tão bem, lembra da aula da generosidade? Eu estou tão bem, que eu vou fazer pelo outro, que eu vou fazer por mim. É um transbordar. A ação inspirada, é graças ao meu alinhamento, eu transbordo, e eu faço. E aí, gente, é um boom de acontecimento maravilhoso e positivo. Vamos botar a mão na massa? Mas não é botar a mão na massa no sacrifício, é botar a mão na massa de transbordar, de tanto que eu tenho para entregar para mim e para o mundo. Certo? Vamos? O que eu tenho para entregar para o mundo, além de todo esse canal do YouTube, que está aqui desde 2013, é o colegiado da vida, que é o meu trabalho, full time, que a gente faz terapia no grupo, que a gente faz terapia mensal, que você passa por todo o tratamento, com todos os florais de Bach, tem material e acervo terapêutico desde 2021 para você. E socorro, pelo amor de Deus, eu não sei se esse bebê já nasceu, ou se não nasceu ainda, você ainda tem 30% de desconto e acesso vitalício. Hello! Estamos falando, né? De uma série aqui de dinheiro. Então, o que eu não poderia deixar passar é toda ajuda que eu posso fazer para contribuir com você através do meu trabalho. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Fico te esperando no colegiado da vida.com.br Se você quiser o desconto, é só clicar no link aqui embaixo, que já te leva diretamente para a página com desconto. Tá bom? Deixa aqui nos comentários se isso fez sentido para você, toda essa história aqui que a gente trouxe da visualização, funciona ou não funciona? Você já testou em outros momentos da tua vida? Como que foi? Como que não foi? Qual que é a vibe que você está agora? Traz aqui as tuas sabedorias que sempre vai ser contribuição para todos nós. Um beijo! A gente vai se falando e eu te espero lá no colegiado. Tchau, tchau! Tchau!